Moleque, enquanto estiver na minha casa, vai botar um senhor no fim da frase quando falar comigo. Você come todos os dias? Você tem um teto sobre a cabeça? Tem roupas pra vestir? Por que você acha que é assim? Por sua causa. Eu sei que é por minha causa, mas por que você acha que é assim? Porque o senhor gosta de mim? Porque eu gosto de você. Você é o maior todo que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa. Enche a barriga com a minha comida. Deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você. É meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Vamos esclarecer isso aqui e agora, antes que complique ainda mais. Eu não tenho que gostar de você. O senhor Rand não me dá dinheiro no dia do pagamento porque ele gosta de mim. Ele me dá porque ele me deve. Eu já dei tudo que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Eu e sua mãe resolvemos isso entre nós. E gostar da sua bunda suja não fazia parte do acordo. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando?